Hey, censuradas! Hoje eu trouxe pra vocês lançamentos lésbicos e bissexuais de janeiro de 2021. Ou seja, são dicas quentinhas que acabaram de ser lançadas e o melhor de tudo, já estão disponíveis pra você assistir agora mesmo. Então, diferentemente das dicas da semana passada, vocês não vão ter que ficar esperando com tantos dias pra assistir. E aí, vamos lá? Só lembre de deixar seu like desde agora, tá bom? Assim eu vou saber que você gostou do tema e quer que eu traga ele mais vezes aqui pro canal. Como vocês viram no título, todas as dicas de hoje podem ser assistidas através da Netflix. A primeira é uma comédia sobre mulheres mais maduras, afinal vocês sempre me pedem pra trazer esse tema aqui pro canal. Ela se chama Vó-Vó Saiu do Armário. O filme lançou dia 22 de janeiro no streaming e tem cerca de uma hora e meia de duração. Na trama, uma jovem professora advogada vê em perigo seus planos de se casar em uma família importante e ultra conservadora quando descobre que a sua avó saiu do armário e vai se casar com a namorada. Ambas têm cerca de 70 anos. Imagina a confusão que isso não causou na família, hein? O filme tem como idioma original em espanhol e tem cenas e momentos românticos, além de prometer de tirar bons risos. Chegou a hora de uma série super nova, mas que já tá ganhando muitos fãs ao redor do mundo. Mãe só tem duas. Você já ouviu falar dela? Me conta aqui nos comentários. A série foi disponibilizada no dia 20 de janeiro e logo depois a Netflix já confirmou que ela vai sim ter uma segunda temporada. Sim, porque eu sei que muitas de vocês ainda estão traumatizadas com o que aconteceu ano passado com Caçadoras de Recompensas, né? Essa comédia dramática está entre as 10 mais assistidas na plataforma brasileira e, na minha opinião, tem uma história bem semelhante à outra série que eu já indiquei aqui no canal, chamada Sweet Death Birth. Ao longo de nove episódios, com cerca de 40 minutos cada, duas mulheres completamente opostas e que se odeiam descobrem que tiveram seus bebês trocados na maternidade. Que situação, hein? Elas ficam muito aflitas, mas tentam lidar com a situação da melhor forma possível. Só que não vai ser nada fácil. Muito pelo contrário. No fim das contas, a melhor opção que elas encontram é se ajustar às suas novas vidas, criando uma família única e muito peculiar. Será que esse plano vai dar certo? Me conta a sua opinião aqui nos comentários. Mas e aí? Você já se inscreveu no canal e ativou o sininho de notificações? Porque eu só te digo uma coisa. De onde vieram essas estrelas de 2021, tem muito mais, viu? Eu já tô sabendo de várias e pretendo vir contar pra vocês muito em breve. Então já confio mais uma inscrição pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Por hoje eu fico por aqui. Um beijão e te espero lá no Instagram com muito conteúdo extra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí